em Manaus. Senhoras e senhores no ar mais um tal que o podcast antes de mostrar o nosso convidado super especial de hoje eu quero falar do esportes da sorte. Esportes da sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um púdio de até um milhão de reais. Você vem tem agora cassino online já que o futebol deu um tempo na parada das festas de final de ano mas em janeiro começa campeonato estadual no Brasil inteiro e você tem como apostar no esportes da sorte ponto com segue também o esporte da sorte no Instagram e eu quero falar também do Ressa Caps. Ressa Caps tá aqui ó esse pré-treino também serve de pré-treino ou também um pré-festa ou pós-festa você vai beber um pouquinho a mais já toma logo duas cápsulas do Ressa Caps. Terminou a balada toma mais duas cápsulas que você não vai sentir efeito nenhum você vai ficar sem ressaca vai acordar e ainda vai pra academia malhar e correr catorze quilômetros. Tá aqui eu falo desse produto aqui chamado Ressa Caps. Ok? Senhoras e senhores são sessenta anos de carnaval. Posso chamar de meu amigo. Oba. Meu amigo. De quantos carnavais eu começando na Globo em oitenta e três cobrindo já o Galo da Madrugada, cobrindo Balmasquê, cobrindo o Baile Municipal, todo é. Todos os eventos, né? Baile dos casados. Baile dos casados. Era no Atlético Clube de Amadores. Era lá não, né? Não era no esporte? Não, ali o esporte era manhã de sol. Sim, mas não era dos casados? Era? Era. E ali na na em afogados que era o baile? Era outra outra, porque eu me lembro do baile dos casados do esporte, era uma das coisas mais animadas e mais agitadas e as pessoas, os homens escondidos, coisa e tal, fantasiado, né? Era, porque eu pensei que era no clube de amadores de ali, no clube de. Não, dos casados do esporte famoso. Caramba, tá aí, caí agora, caí nessa pegadinha, era no esporte, mas tinha manhã de sol também, hein? Tinha. Amanhã de sol do esporte, que era no domingo de carnaval, era maravilhosa também. O Getúlio, por que acabou o carnaval em clube, hein, Getúlio? Olha, eu gostava tanto, velho. Eu acompanho isso com muito carinho, com toda sinceridade. Eu conheço vários profissionais músicos, muitos foram embora já, infelizmente, estão em outra área, morreram e, inclusive maestros, esse pessoal passava o ano todo gastando o que ganhou no carnaval, cobravam, começaram a cobrar valores acima do limite, entendeu? Acima do possível, principalmente, eh, eh, em se tratando de clubes, eu, eu não diria que, que tivesse essa necessidade de cobrar tanto, mas, o, o, o dono da orquestra, que se considerava, é um trunfo para. Para o clube. Cobrava o que queria, e isso foi aumentando, até que um dia, eu tô lhe dizendo de cátedra, porque eu acompanhei todo isso. Um. Até que um dia, eh, esporte clube do Recife, um cidadão, um cidadão chamado, eh, não sei se foi Erlon Chaves, trouxeram uma maestra Erlon Chaves. Trouxeram orquestra e, e, e Valdo Gouveia, que fazia aparelha com, com Jair Amorim naquelas músicas. Isso. Cearense, um dos maiores compositores de Pernambuco, trouxe umas mulatas do Rio de Janeiro, pra fazer as brincadeiras de carnaval. Ah, ah, os intervalos, entendeu? Nesse negócio, nessa, nessa aí, foram se organizando e começaram a trazer gente de fora pra cá e, as. Com custo menor. Com custo muito menor, entendeu? Um custo muito menor. Aí. Que loucura. Exatamente. Aí, as orquestras foram perdendo o seu espaço, entendeu? Perderam o espaço de uma forma tal, que já estava vindo a orquestra pra fazer o carnaval todo. E muita gente, e muita gente foi sacrificada por isso, os músicos pernambucanos de uma forma geral. Nisso, começaram a surgir os políticos que começaram a fazer, eh, shows gratuitos. Bailes, né? Não. Ah, sim. Shows gratuitos, entendeu? No Recife. Aí o pessoal, quer que o pessoal dizer, pô, por que que eu vou pro clube se eu tenho um show de graça na praça? É, mas, mas Getúlio, mas também na época, a gente tá falando da década de sessenta, de setenta, nós tinha, nós não tínhamos o bairro do Recife, carnaval no bairro do Recife, nós não tínhamos ainda. Então é tudo isso, né? Nós não tínhamos os, os polos descentralizados, nós tínhamos só Olinda. Olinda. Aí, muita gente que não gostava do carnaval de rua, ia pros, pros bailes. Isso. Quantos bailes? Hoje você vê, como você tá falando, ou que que iriam cobrar os olhos da cara. Isso. E uma atração nacional vinha por, 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 pela metade do. Do preço. Mas será que essa, essa, essa vontade de ir da rua, não esvaziou o carnaval? Esvaziou, claro. De clube? De clube, claro que esvaziou. Porque eu vejo, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, nós tivemos um deputado federal, o Cadoca, que você conheceu ele. Grande saudade do Cadoca. Cadoca juntou os músicos, os artistas, fez uma reunião lá no, 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 cinco, cinco pontas e convidando pra que cada um levasse uma, uma, uma ideia pra que ele quis, pra ele mudar, fazer alguma coisa pelo carnaval de rua. Veja só, isso faz muito tempo. Eu levei um projeto e o projeto era o seguinte, porque os blocos, eles chegavam no Gambrinos e paravam, certo? Ali, inclusive, o primeiro encontro dos blocos foi dentro do Gambrinos e eu fui o primeiro a ser, a receber uma láurea, certo? Aí eu levei pra ele, olha, um esboço dele, olha, o que você precisa fazer, você precisa criar um blocódromo, que tinha o sambódromo, você criar um blocódromo e a rua maravilhosa pra fazer isso é a rua do Bom Jesus, porque é muito bem, muito bem, é, 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 as pessoas que vão pra lá, né? E outra, tem uma cústica maravilhosa, aquela cústica, né? A cústica é maravilhosa, né? Aqueles, é, aqueles restaurantezinhos ali, aquele negócio todo, muito bom, você sente um cheiro de perfume, rapaz, ali é uma coisa diferente. Pois bem, aí ele disse, rapaz, olha, eu não só vou fazer até a rua do Bom Jesus, mas não, eu vou até a Praça do Arsenal, foi quando ele abriu, isso foi uma ideia do seu amigo Getúlio Cavalcante, entendeu? Pois bem. Pouca gente sabe disso, viu Getúlio? Pouca gente sabe. Pouca gente sabe disso. Aí os blocos começaram a fazer desfile do bloco indo para o Marco Zero, que isso foi o princípio de tudo, né? O princípio de tudo. Aí, meu amigo, e pra que clube? É, Getúlio. Pra que clube? E outra coisa, Getúlio, e os bailes de hoje, o nosso baile municipal, virou uma coisa política também, né? É. Aí você, porque é a prefeitura que faz, aí fica aquela coisa. É o municipal também, né? É. Aí eu acho que esvaziou também, tanto que o baile municipal não é mais aquele pipoco que era. Que era, exatamente. Não é? Não era, não era. Eu, você falou agora, bora falar ainda no bairro do Recife. Hoje a gente tem um palco maravilhoso no Marco Zero, tá? O nosso bloco, o nosso carnaval tá descentralizado, graças a Deus, nós temos blocos, polos no no Ibura, você toca nesses polos descentralizados também, Getúlio? Como é que é a tua relação com a prefeitura hoje? Eu sempre, eu sempre recebi o apoio da prefeitura, até a minha amiga Leda Alves, não sei agora, porque quando o rapaz não entrou, agora o novo prefeito, que por sinal tá fazendo um trabalho belíssimo. João Campos. João Campos. Ele, ele realmente, ele tá fazendo um trabalho altamente profissional. Aí eu não sei como é que vai ser agora, eu já já dei entrada na minha documentação, mas sempre fiz dois, 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 duas apresentações no carnaval. E sempre, uma, uma vez eu fiz no Marco Zero e eu até hoje, aí eu perguntei, é bom que você saiba disso, porque nós estamos falando, estamos falando para o mundo. Para o mundo. Na internet? É, na internet. E nós estamos sendo retransmitidos também pela TV nova. Exatamente. Ah, vamos lá. Pois bem, eu pedi a ela, Digole, Leda, você tem que fazer um negócio diferente naquele encontro dos blocos, que é na segunda feira, que ele é bonito demais, entendeu? Famílias que vão pra lá. aí ela disse, como é que você quer? Eu digo, olha, você sabe que você, você tem o seu amigo aqui, que eu tenho a minha orquestra, tem um, são dez músicos, maestro Bozó, fazendo todos aqueles arranjos maravilhosos, o meu coral que é a minha filha e minha neta. É, olha, eu venho a falar seu disso. Aí, 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 Leda, por que você, ao invés de você, você sempre me consegue dois cachês, duas apresentações, que sempre foram feitos no, na, na, na praça. Do Arsenal. Do Arsenal. E ali a casa cheia, muito bom aquilo ali também. Você, no encontro dos blocos, terminou o encontro dos blocos, tava lá, aí entra Getúlio fazendo uma apresentação de bloco lá no teatro, no, no, no maior palco, que é o Marco Zero. Lá no, no Marco Zero. Marco Zero. Leva, puxando o povo pra lá. Que o pessoal vai pra lá, entendeu? Aí ela, sei lá, disse, olha. Mas, Getúlio, mas tem as apresentações dos blocos no Marco Zero, ele sobe na rampa. Sim, os blocos, é mais uma apresentação musical de um, de um. Ah, vou, de um, de um, de um. De um, de um. 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 Ah, entendi. Junto de todos os, os blocos que iam ficar esperando, né? É. Ela disse, manda uma, faça uma, uma, uma carta, uma coisa. Eu fiz, oficializei a coisa, mandei pra ela. Aí ela me chamou, ligou pra mim e disse, olha, consegui cinquenta por cento da sua ideia. De como é que é ideia? Não. É tarde. É. Digo, não vai ser à noite. A sua, o seu, o seu show vai ser às quatro horas da tarde. Eu digo, menina, quatro horas o pessoal tá. Não vai, não tem ninguém. Os blocos tão, aí é que tão começando a chegar, que tão vindo das suas apresentações. Olha, Getúlio, infelizmente, é isso aí. E eu digo, vamos embora. Aí eu fui. Meu amigo, o sol, o sol das quatro horas ali, ele bate em cima dos instrumentos, é de cara com o sol, entendeu? O sol que tá, que tá dormindo, né? Que tá em cima. Pois bem, e você sabe foi o que aconteceu depois. Depois dessa apresentação, é, os blocos, vai, 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 outras apresentações, ainda tinha muita gente, muitas famílias. A atração que a prefeitura pôs no palco, o Rapa, meu amigo, você não imagina o rolo que aconteceu. Ah, eu soube disso, eu soube disso. Ah, é. Foi confusão pra caramba. Muita, 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 muita. Teve nada a ver. Aí eu disse pra ela, depois, depois de tudo, aí vem as conversas, como é que foi? Eu digo, olha, aconteceu isso, isso, vocês contrataram o Rapa numa hora que, era a hora mais inconveniente pra colocar o Rapa ali. Foi. Agora eu te pergunto. Teve a quebrada. Eu te pergunto, Leda, por que isso? Como é que você toma uma posição dessa? Aí ela, aí é que eu quero que você saiba disso. Getúlio, não sou eu que mando nisso, é o homem lá de cima, é ele quem diz o que é que tem que ser feito. Ah. Isso eu tô lhe dizendo, isso é, isso é jornalismo, entendeu? Caraca. Eu tô dizendo que eu não estou querendo fazer crítica isso aqui. Não, não, não. Mas é assim que a nossa cultura, os nossos artistas, os nossos músicos, são tratados. Meu Deus do céu. Que que? Eh você já tocou no palco principal já? No Marco Zero. Dessa vez eu toquei, não é? Dessa, às quatro horas da tarde, né? Daquele sol da gota serena. Já fui convidado, já fui convidado algumas vezes pra fazer algumas apresentações e e teve o carnaval de dois mil e dez que foi em homenagem a mim. Lógico. Aí eu fiz o meu, aí eu fiz escolhi. Eu ainda tava na Globo na época. Escolhi as pessoas que iam trabalhar comigo, né? E e foi uma festa muito bonita, devo muito isso, muito, 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 aquele prefeito que que era João, João da Costa. João da Costa. João da Costa. Foi eleito, acho que deputado agora. Foi deputado estadual. Foi eleito agora, né? Como deputado estadual. Foi ele que que fez a indicação e foi aceita e eu 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 fico muito feliz com isso, muito honrado. Da mesma forma como eu sempre digo a todo mundo que a maior emoção de carnaval que eu tive até hoje foi com um cidadão chamado Hugo Esteves. Eita. A maior emoção da minha vida. Pelo amor de Deus. A maior emoção da minha vida. Nós estávamos na rua do do bom Jesus. Aí você preparou, preparou o negócio, os blocos vinham se encontrando, quando os blocos estão lá embaixo, todo mundo, aí você pede para lá de cima, eu cantar. É, eu último regresso, tô aqui. Último regresso. Meu amigo. Lá na sacada. Lá na sacada. Não, mas aí eu comecei e o pessoal começou a cantar, os blocos começaram a cantar lá embaixo. Eu caí num choro que ninguém me segurou. Então, ô Getúlio, já que tu falou em último regresso, pelo amor de Deus. Não vai sair daqui sem tocar o último regresso, pelo amor de Deus. Olha que coisa linda isso, meu Deus. Falam tanto que meu bloco está dando a Deus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, do seu povo vai se despedir. No regresso de não mais voltar, suas pastoras vão pedir. Não deixem, não, que um bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais é o sonho que se faz nos pastores da vida singular. É lindo, é lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil. Dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Eita, meu Deus do céu. Ah, fé, Maria. Essa foi linda, aquela homenagem foi linda. Agora, ô, a gente tava antinenta anual, eu falei pra Getúlio. Getúlio, acabou a bossa nova, teve a era de todos os ritmos, né? É. E o frevo não acabou. Não, a frevo tá firme, né? É firme, né, cara? E tem uma pessoa, quando quando se fala nesse assunto, eu não posso deixar de forma nenhuma de citar o nome de uma pessoa que fez com que o público se sentasse para o rio frevo. Porque isso é muito importante. Esporte. Maestro esporte. Maestro esporte. Nossa, que referência do meu agora. Levou a nossa música pro exterior, né? Foi. E eu perguntei a ele o retorno disso. Ele disse, rapaz, olha, você não imagina a alegria do povo quando ouve o frevo, entendeu? Parece que aquilo faz parte da vida deles. Eles ficam entusiasmados e querem, querem ouvir mais, querem ouvir mais, querem ouvir mais. Principalmente a Europa. Principalmente a Europa. A Europa, a Europa, a Holanda, eu tava conversando com o Spock e Hugo, na Holanda, o povo adora frevo. Adora. Tanto que a gente tem aqui uns estrangeiros que chegam no Carnaval de Olinda. Chegam, né? Inclusive com instrumentos. Com instrumentos, né? Exatamente. Ou, ou, né? É, somos da colônia holandesa, né? E nós temos também, né, Getúlio, me confirma, a maior escola de metal do Brasil. Ou do mundo, que saia do mundo, escola de metal. Nós temos aqui grandes trompetistas e saxofonistas. Exatamente. Que digam a maestro Edson Rodrigues. Por causa da nossa música, né? Pronto, maestro Edson Rodrigues, vamos, vamos lá, vamos, Spock. Muita gente, muita gente, muita gente. O metal é muito lindo nosso, né? Fala. Temos também, é, o, 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 se foi o, 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 compositor saudoso. Capiba? Conhecido, não, é, o Severino Araújo. Maestro Severino Araújo. Severino Araújo. Só que ele não tocava instrumento nenhum. Não, mas era um grande compositor, né? É, meu amigo, meu amigo. Grande. Ele era de Aliança. 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 É o tio da minha esposa, tio da Karina. Maestro Fernando Borges. Fernando Borges, meu amigo. Que saudade. Que coisa maravilhosa ele era, né? Que saudade no maestro Fernando. Gente muito boa. Mário Gris. Mário, Mário Gris, meu de. Vai, vai falando aí, Getúlio. Vai, porque eu gosto dessa. Maestro Charuto. Não, não sou da época do Charuto, não. Charuto, ele, 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 quando ele parou, ele parou, ele estava com mais de cinquenta anos de campo, né? De rua. Mas ele foi convidado por um grupo aqui da da sociedade que se fazia muito isso, que era o voo do frevo, entendeu? O voo do frevo. Ele estava um avião e e ia todo mundo pra, pra, dessa vez eu fui convidado. É Portugal, era Lisboa. Não, era outro, era qualquer país, né? É, Paris. Na vez que eu fui, eu fui para, pra Nova York, né? Cantamos, ficamos lá no, no, no Grande Riot, que fica, é um dos maiores, dos maiores hotéis. É. Dos Estados Unidos, né? Da, 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 de Nova York. E outra coisa, interessantíssimo, como eu fui, foi, foi, foi a convite, né? Que você tava, eu, eu, o meu, meu apartamento ficou dividido com uma outra pessoa, com outro rapaz. E sabe quem foi essa figura? Hum. Luciano Cavalcante. Mentira. Luciano Cavalcante, rapaz, que eu tenho uma saudade. Meu Deus. Eu fiz uma amizade com esse cara. O Luciano Cavalcante, meu amigo. Nesse dia que ele esteve lá e que esse tempo que nós passamos lá foram quatro dias. Morreu precocemente. Passamos quatro dias lá, sabe o que ele disse a mim? A gente pegou um, um, um táxi pra ir lá. Pô, você me emocionou agora falar de Luciano. É, nós pegamos um táxi pra ir pra Manhattan e, e ele, vislumbrado, sabe o que? Com os sinais. Sim. Tudo, tudo, tudo automático, aquela coisa toda. Caramba. Aí ele disse, Getúlio, eu vou morar nos Estados Unidos. E foi. E foi morar nos Estados Unidos. E foi. Ele foi locutor de cabine aqui da, da Globo, ele que faz. É, eu sei. Lembra? Rede Globo, Rede Globo, não sei o que. Não é porque, por isso que eu estou falando no nome dele, porque eu sei que você foi colega dele. E trabalhou na Manchete, na Rádio Manchete. Foram contemporâneos. Adorava música nacional. É. Era fã de Ivan Lynch. É. Pô, Luciano Cavalcante, que Deus o tem, eu tenho certeza. Pois bem. Que ele tá assistindo a gente. Sabe o que aconteceu? Aí o Maestro Charuto foi com a orquestra pra tocar vários instrumentos, vários tipos de música. Só que o frevo, quem ia cantar era eu, eu era o crônio, né? Vara frevo, né? Meu amigo, quando chegou na hora de frevo, você não imagina o estardalhaço, entendeu? A loucura do povo, a alegria, entendeu? Obviamente, e você que já viajou muito, sabe muito bem que um show dessa natureza, a grande maioria é de brasileiros mesmo, né? E os caras falam Brasil, papapá, mas meu amigo, no outro dia, no outro dia eu recebi a visita de um cidadão lá, de um empresário, disse, você está contratado pra fazer um show na minha casa de show, chamava-se Índigo Blues. E eu fui, eu fui pra Manhattan, entendeu? Fazer um show. Sabe quem estava à minha frente? Um, 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 era um outro, porque era uma porção de, 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 de casas de, de espetáculo. Era o Caetano Veloso lá e eu aqui, né? Só, só que que eu ando, onde eu fui me apresentar, só cabia duzentas pessoas, sabe? Mas meu amigo, duzentos brasileiros, aí eu, assim, aí eu peguei o violão, o que foi que eu fiz? Qual foi a primeira? Lembra a primeira música que tocou lá? Não, não me lembro não. Lembra não? O que eu posso lhe dizer é o seguinte, é que eu fiz uma apresentação que foi, isso é a criação minha, chamada Serenata Carnavalesca, onde eu canto, são trinta e cinco músicas de carnaval, onde eu junto carnaval pernambucano com carnaval carioca, que você sabe, aquelas marchinhas cariocas, elas são maravilhosas. Meu amigo, todo mundo cantou comigo lá, entendeu? Agora, agora você falou nas marchinhas, eu queria ouvir a tua opinião também. Várias marchinhas que a gente curtia na época, elas estão canceladas hoje por causa do politicamente correto, você já, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Você sabe que várias marchinhas não podem ser cantadas hoje, né? Não podem, não podem, até palavras, né? Isso. Olha, você acha que a música não tem que ter essa liberdade de... Não é a música, é o poeta, o poeta tem liberdade pra inclusive errar no português, errar na língua dele, entendeu? Como o Raul Seixas que diz, há dez mil anos atrás, esse A já não precisa... Exatamente. É a licença poética. Exatamente. Então, veja, eu acho isso muito ridículo, entendeu? Sei. Que haja um consenso sobre as coisas que eu acredito. Lógico, concordo. Um respeito, né? Coisas de etnia, essa coisa, tudo bem. Agora, você querer dizer que o artista... Isso aqui você não pode falar, isso aqui não pode. E músicas, inclusive, que já foram sucesso. Que sucesso na época, por isso que eu tô querendo puxar um pouquinho. Sabe outra coisa que eu acho também? Apesar de ser de Belém do Pará, sabe, Getúlio? Em alguns movimentos musicais sempre tem rixa. Eu já tentei procurar alguma rixa em compositores, em intérpretes de... Não tem, cara. Não tem. É impressionante como você fala do Fernando Borges, como você fala de Charuto, você fala de Capiba, a gente vê que os olhos brilham. Cara, que coisa linda isso, né? O menino que ele falou, Edson Rodrigues. Edson Rodrigues é um artista maravilhoso, um músico de primeira qualidade. E eu quero lembrar também, dois grandes maestros aqui de Aulinda, que é o maestro Lessa e o maestro Ozeias, que puxa vários blocos aqui de Aulinda aqui. Um grande abraço para eles dois aqui. E essa rixa não tem, né? Tu é amigo de todo mundo, né? Estou de todos eles. E tenho o privilégio de lhe dizer o seguinte. Que coisa linda isso, cara? Que em função da minha idade, eu entrei no estúdio da Rosenblitz, que na época era a fábrica Mocambo, de José Rosenblitz. José Rosenblitz. Por sinal, um rubro negro forte. Um abraço para o Hélio Rosenblitz, grande Hélio. Ela era menino. Pois bem, eu tive a honra de entrar em 1962 no estúdio da Rosenblitz para gravar o meu primeiro frio de canção, eu tinha 20 anos de idade. Então, todos os grandes músicos, todos os grandes compositores, todos os grandes artistas, eu conheci pessoalmente e fiz amizade com todos eles. Por isso que eu acho lindo, cara. Noventa e cinco por cento, infelizmente, já não está mais conosco, entendeu? Eu te pergunto, qual foi a tua emoção do teu primeiro contato com Capiba? Meu Deus, olha. Tu lembra? Tu lembra? Me conta, me conta. Eu adoro essas coisas. Tem uma história interessantíssima minha com Capiba. No dia que eu fui fazer a gravação, eu só fui chamado por Nelson Ferreira, que era o diretor musical. Maestro. Pelo seguinte, porque eu eu morava em Olinda, ali no 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 na Uarama e era vizinho de de um de um jornalista, certo? E esse jornalista, Francisco Melo, que assinava pro Marcel no Diário da Noite, ele era muito amigo de um camarada chamado Moisés Kestman, que era outro rubro-negro também. Moisés Kestman. Foi quem me ajudou em tudo e Moisés era micíssimo de Zé Rosenblitz, que eles eram judeus, né? Judeus. Pois bem. E amigo também de Nelson Ferreira. Aí, olha, e eu comecei a cantar, eu eu fui profissional com vinte anos na TV, na TV Tupi, na TV Rádio Clube, né? Eu tinha um programa meu, patrocinado pela 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 Silpe, uma voz, um violão e Getúlio Cavalcante com vinte anos. Aí, aí fui, por isso fui chamado pra 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 fazer minha apresentação, pra gravar, você gostou de mim, que eu tinha mostrado isso numa festa, uma brincadeira, aí Moisés ouviu, disse, foi pra pra Nelson Ferreira, disse, Nelson, Getúlio tem um frevo canção aí e ele trabalha aí na TV, aí mandou me chamar, eu fui na casa dele, o piano, ele mesmo fez o arranjo e fez, inclusive, a introdução. Pois bem, o que é que acontece? Quando eu fui gravar, a música chamava-se Você Gosta de Mim, você gosta, era a música dessa. Quando eu comecei a cantar, pra ensinar o coral, que Nelson Ferreira no piano, no piano, no tom, na coisa e tal, aí Capiba chegou pra mim e disse, tem? Ah. Não, tu conhecia já o Capiba? Não, eu conheci nesse dia, né? Nesse dia. Quer dizer, eu conhecia de nome, né? De nome, mano. Aí ele chegou pra mim e disse, é, porque você não troca, você gosta de mim, pra você gostou de mim. Você gostou de mim. Meu amigo, olha o senhor dizendo isso, tá resolvido, vai ser você gostou de mim. Aí ele disse, só não me chame de senhor, você chama Bitorff, disse o Bitorff, eu digo, não. E vai chamar Capiba de seu Capiba? Genial. Era um gênio, era um gênio. Isso, era. Era um gênio, Capiba. Conheci Capiba também, Capiba frequentava muito o Espetos. Ali, ele ia toda hora lá no Espetos, o Julião Conrad, que é o dono. Mas antes de começar a entrevista, um grande amigo seu mandou um abraço pra você, um judeu também, Boris Berstein. Gente, foi através de Moisés que eu conheci ele. Você sabe o que aqui aconteceu? Isso que eu ia falar. Dia 31 de dezembro, último dia, Moisés me pegava no carro, ia na casa de Boris, a gente cantava negócio, tomava isso. Ia na casa de Adelma da Cocha Carvalho, que era o outro grupo negro. E eram quatro pessoas, e na casa de Capiba, rapidamente a gente tomava a Cocha Carvalho. E essa história que tu contou, que eu deixei de ficar livre pra contar, foi o Boris que me contou toda essa história. Quando diz pra ele, fala sobre Moisés. Moisés me levava lá na casa dele. Grandes Boris Berstein. Agora você se envolveu muito com o rubro negro, e você não é rubro negro. Me explica essa história. É porque eu tenho muitos amigos, muitos e muitos amigos. E amigos tricolores, eu tenho uma quantidade muito maior do que rubro negro. Mas eu estou falando de Rubro, porque eu sei que você é rubro negro. É, e você é tricolor. Sou tricolor, doente. Meu amigo Zé Neves. Zé Neves. Grande Zé Neves. Eu tenho uma pra lhe contar do Zé Neves. Amo, é meu irmão praticamente, amo Zé Neves. Eu vou contar, e ele vai confirmar com você. Eu venho no Bloco da Saudade, carnaval estourando, ó linda, que era quando a gente podia subir, e hoje não sobe mais, porque senão quebra os instrumentos. Quando a gente chegou ali nos quatro cantos, ali tinha uma parada, que era para o pessoal ir fazer o lanche nos quatro cantos. Não tem uma pousada? Tem, tem. Pousada nos quatro cantos. Lá venho eu com o meu violãozinho, aí me encontro com o Zé Neves, com o presidente do esporte, cada um com sua esposa, e o presidente do Corinthians. Na época eu não me lembro quem era a figura, não sei. Deve ser o Vicente Matheus. Não, não era o Vicente Matheus, o Vicente Matheus eu conhecia. Os três, tudo bem organizado, paramentaram, e traziam um negócio grande assim com uísque. Aí imediatamente o Zé Neves chamou os dois presidentes e disse, olha, esse aqui é o maior compositor de frevo de bloco de Pernambuco. É, não tem aquela conversa toda, papapá. Aí o presidente do esporte disse, olha, eu só digo que você é o melhor compositor se você fizer uma música em homenagem ao campeão pernambucano de futebol. Isso em 1988, tinha sido em 87, né? 87, campeonato brasileiro. Brasileiro. O campeão brasileiro de futebol. Aí eu digo, se você fizer, eu digo, eu vou fazer agora, meu amigo. É, aí chama, chama, aí eu digo, Zé Neves, bota uma dozinha de uísque aí pra mim. Ah, eu só gosto de compor bebendo, eu disse. Aí prepararam uma dose de uísque, eu tomei assim, foi de cowboy mesmo, cowboy. Cheguei no calçamento, no meu filme, sentei, peguei o violão, fiz assim, arranjaram um papel e um lápis. E eu comecei, e ele lá da menina. O bloco saía, passava meia hora lá, né? Vinte minutos. Eu digo, a música tá pronta. Tá prontíssima. Zé Neves vai ser testemunhando isso aí. Segura o papel aí, Zé Neves, segura. Aí, cante a música aí. Vai. Música em homenagem ao campeão brasileiro. De 87. Tá todo desafinado, acho que é o ar-condicionado. É o ar-condicionado, é. Pois bem, aí a música. Aí, aí, meu Deus do céu. Aí, ai, Jesus, como sou campeão, sem jogar com Santa Cruz. Aí, meu Deus do céu. Aí, ai, Jesus, como sou campeão, sem jogar com Santa Cruz. Primeiro assim, você sabe o detalhe, né? Porque o esporte, o esporte, o Santa Cruz era da primeira, né? Era. O esporte, os dois times grandes que o esporte jogou. Era o segundo. Os dois times que o esporte jogou. Era o Guarani. O Guarani e o Bangu. E o Bangu. Aí, vem a segunda parte. Aí, meu Deus do céu, vai a Jesus. Como sou campeão, sem jogar com Santa Cruz. O meu time é o maior. Foi a Campinas e até Bangu. Mas, se jogar com o Santa, meu senhor, iria chupar caju. Eita, Getúlio. Só que, só que não é chupar caju, né? É, lógico. Vem cá, mas aí, tu mostrou a música. Aí, o Zé Neves. O Zé Neves ficou embolando assim de Getúlio. Que coisa maravilhosa. Saudade do Zé Neves na época que ele era diretor do Santa Cruz. E, do outro lado, nós tínhamos um diretor chamado Fred Domingos, do esporte. Fred Domingos. Fred Domingos. Cara, era uma rivalidade tão sadia na época. Que o Zé Neves, eu vou botar a bandeira do Santa Cruz na ilha. E o Fred dizia, eu vou botar... E você não via tanta briga. Não via tanta briga. E, depois que acabava o jogo, estava lá o Fred. Estava lá e o Zé Neves sentado na mesma mesa brincando, sabe? Saudade. O rapaz, amo o Zé Neves. Para mim, é um irmão que... Eu gosto muito dele também. Adoro, 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 adoro. Eu tinha um grande tricolor também. Um cara que eu gosto muito. Não tem, né? Que é o Amadeu Dias. Amadeu. Amadeu do restaurante Amadeu, pessoal. Mas, o Getúlio, você falou do Carnaval de Olinda. Cara, os blocos líricos, eles vão para Olinda? Não tem espaço, não, para os blocos líricos em Olinda? Você acha que não... O que é que está faltando para chegar os blocos líricos em Olinda? Tem que arranjar uma forma... Que não seja uma passarela, mas que seja um local que o bloco possa desfilar. Eu sinto falta disso, cara, em Olinda, cara. Que possa desfilar e o povo não invada, né? Porque o Carnaval de rua de Olinda é aquilo ali. Todo mundo junto, todo mundo agarrado, entendeu? Sim. Agora, vai lá. Opa. É o ar-condicionado mesmo que faz isso, né? É, o ar-condicionado é... Não, e eu, se eu fosse viver de ajeitar violão, de afinar, eu já tinha morrido de fome. Eu sou muito ruim para isso. Tu não tem um afinador, não, né? Tenho, mas não está aqui. Ah, não está não. 2023, tu passou dois anos sem Carnaval. É, sem Carnaval. Sem Carnaval. O que que tu fez, hein, Getúlio? Tu compôs muito, tu fez muita composição. Fiz muita coisa. Agora, o que eu faço é me divertir, né? O meu divertimento, certo? Eu tenho... Eu devo ter feito umas... Possivelmente umas 40 ou 50 músicas, certo? Mas não sofrevo, porque eu componho tudo, né? Sei. Eu queria aproveitar a oportunidade, se você me permitir, se eu soubesse que o programa era com essa finalidade, eu teria trazido o meu disco de samba que eu lancei há pouco tempo, com, não sei se você conhece, Jorge Simas. Jorge Simas? É um dos maiores sete cordas do mundo. Não. Tem que conhecer. É um dos maiores sete cordas. E recebeu o título de pernambucano na semana passada. Ah, eu vi, eu li, eu li alguma coisa, foi. É, ele é um músico, ele foi ele que fez todos os arranjos, foi o diretor musical do negócio, conseguiu o apoio, me permita de dizer, da Chesf. Chesf. Que pagou tudo direitinho, entendeu? Foi gravado aonde? Em que estúdio? Foi gravado em... Mousaca? É lá em... É lá em Biribeira, com Dalbert. É muito bom o estúdio. É, porque as pessoas cobram muito, né? Ah, porque não tem frevo novo. Ah, porque não sei o quê. Cara, as rádios não tocam, como é que vai conhecer alguma coisa. Mas já você falou na estação, eu queria te mostrar um frevo novo. Lógico que eu quero ouvir um frevo novo. Lógico. Pode ter tempo aí que a gente... Aê! Ou, falar nisso, você falou em samba, Getúlio. Eu não sei se você conhece um pernambucano, ele é de poção. É um grande sambista, ele mora no Rio há mais de 60 anos. É um cidadão chamado Paulo Debetio. Conheço, sei quem é. Autor de Pelo Amor de Deus, ela é a minha solidão. Paulo Debetio, cara, merece... Eu já tentei tanto trazer, vou lhe dar um título de cidadão recifense aqui pro Paulo Debetio. Ele é de poção, esse... Hoje ele tá com 80 e poucos anos. Mas aí quando eu falo, falei que eu ia te trazer também. Ele disse, pô, Getúlio Cavalcante. Que coisa de... Pois é, ele é um grande sambista. Paulo Debetio, um abraço pra você. Fala, vamos lá. Mas já que eu falei no meu disco... O samba, que você falou em samba. É mais um samba-choro, sabe? Hum. Bate violão no meu delírio. Sabes que o meu canto é só martírio. Vivo por não ter o que fazer. Nada mais mereço receber. Chora, velho pinho, essa desdita. Basta ter o silêncio e a dor se agita. Fala dos anseios que virão Nessa torpe solidão Sinto que perdi o velho trem Que inesperadamente vem E sem retorno nunca mais Chove pesadelo Em minha horta A maldade bate a porta Carregando a minha paz Caraca! É isso aí. Sem retorno. Sem retorno. Caraca, meu Deus do céu. Vá fé, Maria. Que poesia é essa? Se houver tempo pra mostrar o frevo Oxe, lógico que aqui tem tempo pra tudo, meu irmão. Ó, mostra o frevo? Então, agora sim Mas as rádios não tocam, né? É impressionante. As rádios hoje Quase a maioria evangélica Nós temos aqui a Nova Brasil Que é uma rádio que é importada Praticamente Vem tudo lá de fora Nós temos Nós tínhamos o nosso Hugo Martins Que era da rádio universitária É Que tocava frevo E tem hoje o J. Austra Gésilo Que faz ainda um programa na rádio universitária Muito boa, gente Muito boa J. Austra Gésilo Meu amigo Zé Austra Gésilo Gente da melhor qualidade É E Hugo Martins Que coisa linda o Hugo Era amigo de Hugo? Muito amigo mesmo Muito amigo de Hugo Nossa senhora Que coisa linda o Hugo Vamos lá Cadê o frevo novo? A música A música Eu sou o compositor pernambucano Que fez mais músicas de carnaval Que gravou, né? Pode estar Mas gravadas Eu tenho muita coisa que Ó linda, meu Deus do céu É um celeiro de tudo, né? Oxi É Vambora Mas rapaz não quer afinar o violão não Mas Tá mal Não Só Só Aí Na onda da cerola quase me arrebento Mas na São Bento pude respirar Na bodega de velho tomei a primeira Cai na pitombeira não quis mais parar Ó linda, eterna Pajado desenhou teu chão Cadê a tua serenata Rondando o peito procissão Chorei de panzo Diante de um maracatu Ao som arboreal que vinha Da rabequinha do mexe-salu É sol, é sal, é maré É maré, canta, é canção É tapioca na Sé É olinda no meu coração É sol, é sal, é maré É maré, canta, é canção É tapioca na Sé É olinda no meu coração Atualíssima! É! 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 Falou de salu Falou de bodega do velho Tudo atual, meu velho A serenata, né? Nossa, assim Meu Deus do céu A fé, Maré E o banzo, né? Que a gente sente ali em Olinda Caramba, é bom demais, né? Alto da Sé Tá lá tapioquinha Meu Deus do céu A fé, Maré 2023 O que é que tu espera pra 2023? Já que a gente tá quase terminando 2022 Olha, eu ainda estou na dúvida Se nós vamos ter realmente carnaval de rua, viu? Hoje mesmo Hoje mesmo eu vi a estatística 120 pessoas morreram hoje no Recife De Covid-19 Covid-19, entendeu? Mas a gente tem que torcer, viu, Getúlio? Como é que a gente vai ficar sem o último regresso? Como a gente vai ficar sem esse samba novo da bodega do velho Falando como, Getúlio? Não pode, Getúlio? E essa homenagem é quem? Eu normalmente, quando eu vou fazer uma apresentação Quando eu vou tocar, cantar, fazer alguma coisa Eu sempre boto alguma coisa na cabeça É como se fosse a minha, vamos dizer O pessoal fala muito nisso Eu tenho isso, faço questão de mostrar isso onde eu estou, certo? Pra que esse pessoal reconheça É uma marca É uma marca É uma marca Registrada de Getúlio Cavalcante Que massa Sessenta anos de carnaval Sessenta anos Sessenta anos, Getúlio Meu Deus do céu Dois mil e vinte e três Que vem aí com muito carnaval Que essa Covid vá lá pra Pro quinto dos infernos Que você toque no marco zero No palco do Arsenal Carnaval descentralizado Que o João Campos faça um carnaval maravilhoso Eu sempre me dei muito bem com o João, sabe? E que respeite a nossa cultura Os João É Que não bote o Rapa no mesmo dia dos blocos líricos Exatamente Pelo amor de Deus, né? Exatamente Lógico, todo respeito ao Rapa, lógico Esse é o público, lógico Eu estou falando pra não colocar no mesmo dia Sem dúvida alguma No momento não era oportuno, entendeu? Não era Nem o público Não era Completamente diferente, velho Completamente diferente Getúlio Cara, bom te ver E foi bom saber que Uma das maiores emoções Foi a nossa Foi A nossa participação na Globo A Globo Teve você E teve E teve Mônica Silveira Mônica Silveira Os dois estavam fazendo o programa Mônica Era Casa de Pernambuco o nome Casa de Pernambuco Casa de Pernambuco Você não imagina A receptividade Que teve aquilo ali A repercussão Que teve aquilo ali Meu amigo E são duas emissoras Que valorizam muito O Carnaval de Pernambuco Que é a TV Jornal Que sabe E tem a TV Globo Que tem os seus programas locais De carnaval Sabe Eu fico muito assim Satisfeito em ver duas emissoras Trabalhando pelo que é nosso Trabalhando pelo que é nosso Que brigam pela audiência Lógico Mas que respeitam a nossa cultura E temos também lá dentro Já que você foi de lei Você conhece tudo aqui Existe uma figura ali Chamada Jô Mazzaroli Que era adora tudo isso Que é nosso E praticamente um outro diretor Que saiu Que era o Arísio também Que adorava o Carnaval O Arísio Te adorava também Lógico Era meu grande amigo Arísio Coutinho E nós tínhamos o Jota Raposo também O Jota Raposo foi meu grande amigo Meu grande amigo Eu sei disso Eu sei disso Então saudades Né? Essas pessoas deixam na gente Mas que estão aí lutando Pela nossa cultura Pela valorização Essa música que você fez agora Alemano Mestre Salú Tá bom, não tá? Tá maravilhoso E você viu que ela tem um refrão Ela pega o refrão É salve, é salve, é maré É maré, é canta, é canção Mas antes de encerrar Deixa eu fazer um negócio Antes de encerrar aqui Eu lembro que quando foi colocado a guitarra Teclado No frevo Muita gente chioto Lembra disso? É Hoje você, como é que tá? Hoje? Na boa? Pra mim é tudo música, né rapaz? Eu só não gosto da música ruim Mas a música boa, entendeu? É boa mesmo É, música Eu não discuto o gosto Eu discuto o mau gosto Exatamente Seria isso? É Exatamente Um mau gosto de música Você vê um Luciano tocando guitarra Luciano Magno Magno Aí eu aproveito Fala assim nele Eu aproveito pra fazer uma propaganda do meu neto Chamado Eu tenho nove netos Certo? E o meu neto chamado Pabllo 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 É E ele Pabllo 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 Não, mas É Pabllo Ele assina como Pabllo Romeu Quando você tiver um tempinho Dê uma olhadinha no YouTube Pabllo Romeu Ele Fez Concluiu música aqui na Universidade Federal E Ele é um Guitarrista Ele já ganhou cinco ou seis prêmios internacionais Certo? De primeiro lugar Não é de chegar Ganhar em primeiro lugar Ele hoje Eu hoje Ele Agora Até outubro ele estava em Roma E Está hoje em Portugal Até minha filha foi visitar Minha filha e minha neta estão com ele lá É um músico de primeira qualidade Eu vou aproveitar Não esqueçam Pabllo Pabllo Romeu Pabllo Romeu Vai no YouTube Procura o Pabllo Romeu Neto de Getúlio Cavalcante Precisa mais nada Uma fera Precisa mais nada Precisa mais nada Getúlio Muito obrigado pelo teu carinho Muito obrigado Tenho todo o meu respeito Toda a minha admiração Você sabe que a gente já se conhece há uns 40 anos É Faz tempo Pô 40 anos Eu tinha o que? 20 e poucos anos Quando eu te conheci 23 anos Quando eu te conheci Eu estou com 62 Vou fazer Eu continuo com a idade de ser seu pai Continuar ainda Getúlio Cavalcante Senhoras e senhores Beijo 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 Legenda Adriana Zanotto